Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. A partir de agora, o assassinato de mulheres por causa da violência doméstica será crime hediondo e vai ter tratamento mais severo da justiça, como nos casos de tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Começa nos postos de saúde de todo o país a campanha de vacinação contra o HPV para prevenir o câncer do colo de útero em meninas de 9 a 11 anos de idade. O horário de verão reduz em 4,5% o consumo de energia. E ainda, provas do Enad, exame que avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, vão ser no dia 22 de novembro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Tchau! Tchau!